Olá, Alexandre Pérez, é um prazer recebê-lo aqui na minha prosa político-poética do canal Jeca Total. Tenho conversado com gente muito bacana aqui e você foi uma das pessoas que eu pensei em conversar logo cedo, já estive batendo um papo aqui com a Grício Costa, do Samba da Opinião, e não podia deixar de convidar você, que é o representante do Choro da Casa. Pra quem não te conhece ainda, eu gostaria de te apresentar. O Alexandre é um da nova geração, um dos melhores músicos que a cidade produziu, um rapaz pequeno tem muito carinho, eu nem consigo lembrar como nós nos aproximamos, mas eu acho que foi o Choro, né Alexandre? É, eu também não me lembro, mas... Eu acho que sim. Bacana, é um prazer ter você aqui. Xerê, vamos começar conversando sobre o Choro da Casa? Vamos sim. O projeto começou no Sesc, né, em parceria com o Sesc, é isso ou não? O festival começou... não, na verdade, o Choro da Casa começou, foi uma ideia de... Vou contar desde o começo pra... Por favor. É, vou ficar certinho. Por favor. Eu entrei num grupo de samba aqui, que chamava Samba da Casa. Tá. E aí a galera começou a se interessar por Choro, porque eu já tocava Choro, vim da Estatuí, tocava Choro e comecei a passar pro pessoal, o pessoal começou a se interessar muito. Que bacana, né? Não era uma coisa que eu imaginava que ia acontecer, né? E aí teve o primeiro festival de Choro de Leme. E aí eu convidei o pessoal, assim, por convidar. Falei, ah, o pessoal nem vai. E pra minha surpresa foi o grupo inteiro, né, pro festival. E lá eles ficaram encantados com o Choro, né? Eles ficaram... Viram aqueles grandes músculos de Choro, todo mundo lá. O pessoal voltou pra cá, já queria organizar roda, que não queria o CQ, e começamos a organizar... Começou a roda no Bar do Chorim. Que o Felipe, que foi a única pessoa que não foi, que era do grupo, ele ficou assim, pô, eu quero participar, né? Quero aprender. E aí ele agilizou essa roda no Bar do Chorim. Felipe, cavou? É. Aí ele agilizou a roda lá no Bar do Chorim e isso começou lá no bar. E aí o negócio começou... O Março Bahia, que hoje tá em Salvador, e aí esse negócio começou a crescer, a roda começou a crescer, ele falou, vamos fazer um festival, chamar a galera. Eu falei, Março, isso não vai dar muito certo, não, cara. É meio arriscado, né? Fazer de qualquer jeito. Não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E ele, cara, ele ia fazer. E eu falei, ah, bicho, eu vou entrar com ele pra ajudar ele. Ele queria fazer de qualquer jeito, eu queria fugir. E aí eu falei, beleza, eu vou ajudar. Aí eu entrei com ele nesse lance de fazer o festival sem grana nenhuma, né? A gente pegando ajuda de algum... Ajuda de espaço mesmo pra fazer. E chamamos uma galera de Tatuí, que era a galera que eu conhecia. Dei uma van de lá, com um monte de músico. E nós fizemos o primeiro festival. Pegamos a galera que toca Choro aqui em Ribeirão e fizemos o primeiro festival na Rádio. Onde? Ah, do tempo foi sem nada. Onde você fez o primeiro? Foi em vários lugares. Foi na Antiga Coisa, foi na UGT, foi... Em cada dia era num lugar. Foi bastante coisa na Praça XV, no Coreto. Foi mais ou menos assim, em vários lugares. Foi na Fábrica dos Tintores, que já tinha na época. Então o primeiro festival foi assim. E aí foi tão legal que no segundo o SESC já quis abraçar a ideia junto. Nós começamos a fazer o segundo com o SESC. Na verdade o segundo foi um do PIC, que a gente conseguiu. O PIC aqui de Ribeirão. E o terceiro foi do SESC. E aí o SESC fez quatro anos de festival. Quatro anos depois, agora nós estamos seguindo em frente, sozinhos, de novo. E já estamos indo para o décimo. O ano que vem vai ser o décimo. Esse ano não teve. O ano que vem é o décimo festival. E quando você tinha parceria com o SESC, você que dirigia o projeto? Você que regimentava, convidava os músicos? Sim, mas não só eu. Tinha a opinião deles e eles escolhiam algumas coisas também. Então eu dava a ideia e eu jogava a ideia. Eles opinavam lá entre eles, se ia ou não ia. E dava algumas ideias também. E veio muita gente boa. Eu lembro que eu fui em algumas edições e eu vi muita gente boa. se fosse de alto nível. Não era uma coisa mais ou menos, não. Dá para ser listado? Alguns destaques? Já veio o Hamilton de Holanda, o Zé da Velha e o Silveiro Pontes, o Isaías do Bandolim, veio o Del Rian. Acho que os maiores chorantes do Brasil já vieram para cá nesse festival. O Veta veio, o Maurício Carrilho. Proveio toda essa galera. Cristóvão Barros. Tem um problema aqui mesmo. Cristóvão Barros veio também. Que bacana, que bacana. Acho que os maiores chorantes do Brasil vieram para cá. Acho que não lembro se eu esqueci de alguém. Ah não, com certeza ele esqueceu, porque veio muita gente. Teve gente para caramba aí. Ah sim, tem gente para caramba. Mas, enfim, com certeza eu esqueci. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 85. Ah tá. Olha só, quando eu criei o projeto Café da Manhã aqui, que depois ficou com o nome de Café com Chorinho, você tinha 8 anos, é isso? Isso. Você chegou aí lá? Fui. Eu fui quando eu era criança, meu pai me levou e depois eu voltei já no final ali, que eu já fui para tocar, que eu já era músico. Porque o Tiago, o Tiago Santos, do Bandolini, ele me falava que ele chegou aí lá tocar pequenininho, acho que com 10 anos. Acho que ele é mais velho que você um pouco, não tenho certeza. Acho que é da mesma idade. Só que ele começou a tocar muito cedo, né? Aham. Eu comecei com 12, ele já começou antes, com 6, eu acho. Aquele projeto, eu tinha muito carinho por ele, porque como você sabe, eu fui chorão, lá no Rio. E eu costumava, tem histórias muito bacanas no Chor, se eu ia no Sovaco de Cobra, que vocês já devem ter ouvido falar que era lá na Penha, que era uma coisa fantástica. Era uma mercearia de esquina e na mercearia não caia bem ninguém, então ficava todo na calçada da rua. Mas eram assim, os maiores chorões do Rio. E estava lá todo domingo de manhã. E por sorte em mim, o meu pai curtia também e me levava. E aí eu fui e comecei a tocar Choro por 18 anos. Depois eu conheci o Marcos Farina, que era o violonista do grupo Galo Preto. E o Marcos era uma família que tinha mais grande, eu morava num subúrbio, ele já morava em Laranjeira. Ele tinha uma casa, que era, tinha uma varanda em volta da casa inteira. E todo mundo que ele conhecia, que tocava Choro, ele convidava lá pra casa dele. Eu não me lembro o dia que era, sempre final de tarde, não sei se era sábado ou domingo. Rapaz, um dia eu fui. Mas era uma coisa absurda. Eu vou citar só um que frequentava, no dia que eu estava lá, o Rafael Rabelo tocando, o Luciano Rabelo, sabe? Os carioquistas inteiros lá tocando. Era o Jorrel, sabe? Puxa, era muito bacana. Sempre gostei muito de Choro. E aí, aquilo veio pra minha memória. Eu estava tocando num bar aqui, que não existiu por pouco tempo, chamado Óbvio. O Julinho era o dono. Ele não era músico profissional, mas tocava muito bem. E aí o Clóvis Roxo estava lá. Você não deve ter conhecido o Clóvinho, né? Deve ter visto lá no museu. O Clóvinho tocava flauta, tinha um grupo chamado Roxo e Nós. Era Roxo e Nós. Era porque era Clóvis Roxo, né? Era o grupo do museu lá. Isso, exatamente. Aí, nesse bar, a gente conversando, ele ficou sabendo que eu curtia Choro. E na época, eu estava trabalhando na Secretaria da Cultura, como coordenador de música. Cara, eu falei, que isso? Não tinha dinheiro, mas teve final de semana que eu pedia o patrocínio por músico, que era uma paga da noite. Não era nenhum absurdo, assim, uma paga como se fosse uma paga da noite. Toda semana eu tinha que conseguir até que o projeto pegou, rapaz. E o Chorinho fez multiplicar em dezenas de vezes a frequência do museu. Esse projeto foi incrível, foi incrível. Teve várias... Eu vi algumas fotos, né? Foram... A Tomir Carrilho foi. Vi ali, negócios lotados de gente. Eu acho esse... E sempre quando eu fui... Sempre quando eu ia visitar, estava sempre lotado. Muita gente dançando. Incrível esse projeto. E depois ele pegou, aí a gente conseguiu um dinheiro para lhe trazer mais alguém. Então, estava indo cá. Maio Pigo d'água, eu trouxe aqui. Que legal. Maio Pigo d'água trocou aqui e tocou lá na Vila Tecnológica. Então, era muito bacana isso. Puxa vida. Adoro choro. Felizmente, minha vida foi para o outro lado. E agora eu mais ouço do que toco choro. Mas valeu. Poxa, agora você me conta. Depois disso, do Sesc e tudo, vocês começaram um trabalho que eu julgo muito interessante. Que vocês foram para a rua tocar choro. E essa figura aqui atrás, claro, são vocês fazendo um choro. A Ana sempre faz uma ilustração para homenagear os convidados. E aqui é uma ilustração para a vez a partir de uma foto de vocês ali na Esplanada. Entendeu? Que bacana. E conta como foi isso. Vocês irem para a rua, para a Esplanada de Pedro II. E como está... Claro, agora a pandemia atrapalhou tudo. Mas até começar a pandemia, como é que estava isso? Por que vocês resolveram? Foi fácil, não foi fácil? Conta um pouco dessa trajetória do choro da casa na rua. O choro da casa nasceu praticamente na rua. Porque o bar do Chorinho, nós tocavamos do lado de fora. E começou a roda de segunda lá no bar do Chorinho e lotava. A gente não tinha condição de tocar na época. A gente ficava pedindo silêncio para a galera. Colocou cartaz na parede pedindo para conversar do outro lado da rua, que o bar tinha do outro lado. Pediu para não tocar com o instrumento, tipo, ganzá, com surdo. Tinha uma lista de... Que a gente colava, assim, atrás das coisas. Então, era na rua ali. Mas, mesmo assim, não era... O pessoal ia por conta do bar também. E aí, depois disso, depois que nós saímos do bar do Chorinho, nós entramos na... Nós começamos a fazer a casa na roda de choro na casa do Danilo. Sim, Danilo Baudeli. É. E, tipo, convidando a galera. A galera é aberta, só chegar lá. Só que o pessoal não ia, né? Tipo, é a casa de uma pessoa. Ninguém vai chegar entrando e tal. E só que foi ótimo para a gente estudar, né? Porque podia parar. Como que é isso daqui? Então, a gente ficou, acho que meio ano, um pouco mais, ali na casa dele. Como que é? E aí, nós chegamos à conclusão que nós temos que estar na rua, né? No nosso lugar. A música... A gente tem que tornar essa música acessível para a população. Porque ela não é acessível. Ela não está na rádio, não está na TV. Porque tem gente que nem sabe que ela existe. E ela é uma música nossa. É uma essência nossa. É nossa raiz. Como que a gente não conhece a nossa própria cultura, né? Como a gente não gostar da nossa própria cultura, não conhecer. Então, por obrigação de chorar o músico, né? Como cidadão, eu me senti na obrigação de ir para a rua. E convenci o pessoal, vamos para a rua, vamos para a praça. E foi a partir daí que a ideia é de estar na rua, sabe? Para poder, para estar aberto. Para estar aberto para as pessoas assistirem, para as pessoas conhecerem, para as pessoas poderem participar, tocando. Ou participando de qualquer maneira, dançando, declamando poema. Lá não tem preconceito nenhum. Pode chegar e participar com a gente. E as vezes que eu fui, estava muito cheio, mas foi sempre assim? Sim. Ou foi uma coisa que foi pegando devagarzinho? Cara, é sempre uma surpresa ali, viu? Tem dia que está cheio, tem dia que está mais ou menos. Começou mais ou menos, depois já encheu, depois vazou. Nunca tem, assim, acho que é dia. Não tem um... Em dezembro, como o calçadão fica aberto, até um pouco mais tarde, então tem um público maior. Então depende do dia, da época. A gente não divulga muito, cara. Porque, como a ideia daquilo, a gente não queria que aquilo virasse uma balada, sabe? Então você não vê cartaz, tudo em um lugar, assim. Porque aí fica aquela bagunça, a gente conversando, a gente não consegue tocar. Então a ideia é chegar para quem gosta, para quem quer ouvir, quem respeita. Essa é a ideia também. Você não acaba tendo que colocar cartaz de novo, né? Para não tocar isso, não fazer aquilo. É. Se eu falar uma coisa para você, é claro, a gente se conheceu, eu fui vendo você tocar e acompanhando também nas redes sociais. Você toca vácuo, mas toca violão e toca guitarra também. Você não é só chorão. Você é um músico que curte choro também. Você não é apenas chorão. Isso, na minha época, não era uma coisa muito normal. O cara, havia um preconceito muito grande. O cara tocar cavaco, tocar guitarra, não acontecia. Só para você ter ideia, na época que você falou que você viu o Altamirio Carrilho e tudo, eu tenho quase certeza que foi eu que produzi isso. Eu não sei se foi quando o Altamirio Carrilho foi lá, eu vou te contar agora, ou se foi no Banco do Brasil Musical, que eu fiz produção, que era o projeto do André Gerençati. E aí, eu almoçando com o pessoal que estava acompanhando o Altamirio Carrilho, a gente começou a conversar, e eu pensei que ninguém falasse mais nisso. E o violonista falou que o violão do João Gilberto era engasgado, usou o mesmo termo do Jacó. Sabe? Aí ainda vinha aquele preconceito com a levada diferente, que não tinha os bordões acompanhando, que é puro preconceito. São apenas dois estilos diferentes, né? Exatamente. E mais recentemente, eu vi o Pedro Franco, o bandolinista que toca guitarra também. Não sei se você conhece o Pedro, né? Ou deve conhecer, né? Sim. Então, eu vejo que o Pedro vai... Agora eu estava de violino também, o Pedro é um músico bem talentoso, né? Então, me explique, como é que você se define nessa parada aí? Você é jazzista, você é chorão, ou você é músico que toca jazz, toca samba e toca choro também? Eu prefiro dizer que eu sou músico, eu toco música brasileira. Então, em qualquer instrumento que eu conseguir tocar, eu toco isso. Eu me especializei em música brasileira. Gosto de tocar jazz, gosto de tocar rock, toco outras coisas também. Por exemplo, a minha praia é música brasileira mesmo. E, na verdade, quem apareceu de paraquedas aí foi o Cavaquinho, né? Porque eu tocava guitarra e violão. Entrei no conservatório para estudar guitarra. Aí cheguei lá, conheci o grupo de choro, fiquei apaixonado. Comecei a frequentar as rodas, fiquei apaixonado. Então, foi uma paixão que não... E aí, assistindo as rodas de choro lá em Tatuí, falei, está faltando um cavaco aqui. Aí eu queria entrar só para... Eu falei, acho que fazer uns acordes não deve ser difícil. Eu vou afinar em mim mesmo a última corda e venho aqui brincar com eles. Mas não foi por aí não. Aí eu levei a sério o negócio. E aqui eu cheguei em Ribeirão também, porque o legal de Ribeirão tem uma tradição do choro. Então, o que tinha aqui que eu poderia, tipo, estar fazendo um som, né? Na época, quando eu cheguei, tinha o bar de Chorinho. Eu encontrava todo aquele pessoal do Cesteto Colibri, o Caburé, França. Encontrava eles tudo lá. E aí, chegava lá, tocava com eles. Aí tinha as reuniões, ia atrás deles, ficava tocando. Então, sempre teve essa tradição do choro, né? Eu cheguei com a guitarrinha aqui e não tinha muito com quem tocar. Então, eu acabei... O cavaquinho acabou sendo uma... Principal, mas por conta disso. Eu acabo parecendo mais com ele do que com os outros instrumentos. Mas eu gosto dos três, né? O violão, guitarra e cavaco, eu estudo igual, assim. Tem dias que eu fico... Tem semanas que eu fico duas semanas só tocando guitarra. Agora, né? E tem duas semanas que eu fico só no violão. Então, essa semana eu tô só no violão. Só fazendo todo o violão. Depois, cavaco de novo, é isso. O senhor, eu não sei se você conhece o Wanderson Martins. Você já ouviu falar nele, não? Acho que não. Agora sim, de novo. É o cavaco. Na verdade, hoje ele toca com o Martins da Vila e é diretor musical do Martins. Acho que eu sei. É meu amigo, de adolescência. E nós nos encontramos, a história é um pouco parecida com a sua, nós nos encontramos numa escola de música de um alemão, Joaquim Negley, que era compositor de dobrado, sabe? Pra banda, marcial, tudo. E aí nós entramos lá, filha de música brasileira, e tudo que o alemão não sabia era música brasileira, né? Era engraçado ele cantando. Na verdade, a gente tirava as músicas e ficava olhando pra ver se a gente tocava certo, porque ele não tinha o que ensinar. E nesse momento, eu entrei, entrou o Marcos Quintanini, o Wanderson e o Gastão. O Gastão tocava bandolim. E nós três tocavamos violão. E aí pintou a ideia. O Gastão, pô, tu podia botar o regional de choro aqui, ele tocava bandolim. Eu falei, mas os três de violão, né? E três duros também, pra comprar outros instrumentos. E aí o Marquinhos pegou o violão dele, cortou em cima, encerrou, ajeitou e botou a sétima corda. Entendeu? Porque ele era o mais talentoso do violão, trocando. Ele pulou pros sete cordas. Eu era o intermediário, eu fiquei, não sei, mas o Wanderson era o piorzinho. Ele falou, ó, você vai pro cavaco, então, já que você não toca... Rapaz, ele arrebentou no cavaco, é ele que foi embora. Hoje eu vi... Ele tá tocando. Hoje eu vi, inclusive, ele fez uma live hoje, gravando o primeiro disco de choro dele, de composições dele. Vai sair aí em breve. Cara, que legal. Que legal. Não era o caminho dele, o choro, mas acabou. O rapaz do violão também não deu continuidade para os sete cordas? No choro, não. No choro, não. No choro, não. Não. Entendi. É, outro dia eu vi ele tocando, tudo mais, só com seis. Mas não deu continuidade. Quando ele chegou a comprar um sete cordas e tudo, aí eu saí do Rio, né, e eles continuaram fazendo, mas quem levou pra frente daquele grupo ali foi o Wanderson. Que legal. Se eu me diga uma coisa, e esse choro da casa que vocês fazem no centro, vocês fazem tudo voluntariamente ou tem apoio da Prefeitura do Ribeiro Preto, Secretaria da Cultura, ou tem algum outro órgão? Sempre foi voluntário tudo, né? O que a Secretaria apoia é com os espaços. Tem o Centro Cultural que nós damos as aulas, as oficinas, é um espaço cedido por eles. A praça, né, ou tudo que a gente precisa, eles tentam ajudar da melhor forma, mas não financeiramente. Ajudar dessa maneira. Então, não temos nada desde quando começou até hoje. Nunca pegamos um PROAC, nada, sempre na raça mesmo. Mas vocês dão aula no Centro Cultural trabalhando? Oi? Não, é gratuito também. Ah, é? É gratuito. Você sabe que eu sou um briguento, né? Isso tem que mudar. Vocês não podem trabalhar assim, não. A gente precisa mudar isso, precisa mudar. Nós temos que mudar, nós temos que mudar. Porque é complicado, né, cara? Você imagina agora, essa pandemia, ficou ruim para todos nós, músicos, né? Está difícil, né? Então, se eu estivesse trabalhando, nessa hora, tinha como segurar a onda, né? É claro que é legal, né? Trabalhar remunerado e tal. Mas o lance das oficinas de choro, exatamente pegar tudo que a gente estuda, que a gente aprendeu e não ficar com a gente. Passar para frente. Entendeu? Porque se a gente falar, não, só vou dar aula, se a prefeitura pagar, eu vou ficar em casa, ninguém... Aí não vai acontecer o que está acontecendo. Porque é várias pessoas gostando de choro, várias pessoas tocando, né? Então, foi uma forma da gente colocar para frente, né? Com apoio ou não, a gente colocar o parque para frente. Colocar... É engraçado isso. Eu sempre falo, mas eu acho engraçado. Mostrar para a pessoa a nossa própria música. Mostrar para as pessoas a nossa própria música. Porque elas não conhecem. Então, é a principal função do projeto. Não, vocês estão certíssimos. Errado está a prefeitura de não estar apoiando. Porque estão... Projeitos... 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 Não tem coisa mais fácil do que você fomentar o que já acontece. Entendeu? E nesse caso aí, como tem o choro da casa e o samba da opinião, é uma coisa que é só fomentar. E não custa caro. Falta um pouquinho de vontade mesmo. Mas, pode fazer o quê? A gente vence. As eleições estão vindo aí. Quem sabe a gente não mude esse estado de coisa e a gente volta a ter uma secretaria que apoiava o choro. A gente já apoiou o choro, já foi muito apoiado nessa cidade. Eu acho que tinha que voltar. tá difícil, né? Tá muito devagar as obras lá no Museu do Café, histórico, tudo subjúdice. Cara, a promotoria tem que... O que fizeram aqui com o Ribeirão? Porque antes eu não conheci muito, né? Na época que você estava, tal. Depois eu conheci a época da Adriana. na época que eu mais participei, né? Que eu via as coisas. Eu tinha recém chego aqui em Ribeirão. E eu lembro que rolava muita coisa. Aí, do nada, assim, parece que acabou tudo. Tipo, numa... Eu não entendi nada o que aconteceu. Tinha várias coisas e depois não tinha nada. Tinha zero. Eu falei, o que aconteceu, né? Com a cidade, com a cultura. O governo do Nogueira foi o que menos investiu em cultura. Foi o menor orçamento da história da Secretaria da Cultura. Isso é uma vergonha porque essa cidade tem dinheiro. Entendeu? Tem dinheiro e tem muita gente talentosa. A gente acha músico de todos os gêneros, que toca todos os gêneros. Inclusive, muita gente que trabalha nacionalmente, né? Com artistas muito conhecidos. A gente poderia citar um monte aqui, né? De gente que trabalha assim. Agora, eu queria falar um pouco de você, Xadri. Você foi pro Puxouro depois e certamente você começou a acompanhar quem tocava Cavaquinho. Quais são as suas referências no cavaco? A minha referência é praticamente a de todo mundo, né? O Valdir Azevedo é a maior referência pra gente no cavaco. Eu acho que ainda não surgiu uma pessoa igual a ele. Porque ele, além dele tocar muito bem, ele inovou isso, né? Ele inovou a forma de tocar, né? Se eu não me engano, até a afinação. Depois começou, todo mundo começou a usar bastante aquela mesma afinação por conta dele, né? Porque antes não tinha muita regra, parece, de afinação. O cavaco, pelo menos é o que falam por aí. Ele estabilizou a ressolce ré? É. Parece que ele que fixou essa afinação, assim, deixou popular, né? Porque me disseram que no começo do século XX tinha várias afinações, não tinha uma regra, assim, tem que afinar o cavaquinho e o ressolce ré. Hoje é meio regra, né? O cavaquinho é ressolce ré. Então, ele criou uma identidade para o cavaquinho brasileiro, eu acredito. Pode ir. Então, ele é a maior referência. E tem a maior referência no cavaquinho centro, que é o canhoto, do regional do canhoto. Que ele foi incrível, porque ele não dá nem para falar como que é, porque ele era canhoto e tocava com as cordas invertidas. Então, você imagina. E fazia umas levadas assim que você tenta imitar, não consegue, cara. Ele tinha muita ideia, muita ideia, muita ideia. E o regional do canhoto gravou os maiores, gravou todos, todo mundo da música popular dos anos, acho que 30 até 80, eles gravaram tudo, gravou muito disso. Então, é muita história, é muito importante o regional do canhoto. Então, são esses dois que eu acho que são as minhas maiores referências. Apesar de eu ouvir muito, cavaquinista, tem cavaquinista novo que eu escuto, mas são as maiores. O senhor, explica para quem está nos assistindo aqui, você falou cavaco centro, quem está nos assistindo não sabe o que você falou, o cavaco centro. O cavaco centro é o cavaco que faz a harmonia, que faz acompanhamento. Esse é o cavaco centro, que faz o centro, a gente fala o centro porque ele é o centro da música, como o cavaco é agudo, médio e agudo, ele fica ali no centrinho da música, que a gente brinca que é o coração da música brasileira, o cavaco centro. A gente pode dizer que é o acompanhamento, acompanhamento do solo, né? Quando faz o solo. É, acompanhamento. Legal. E você compõe também, né, Jane? Componho. Componho, eu gosto muito. Eu tento, pelo menos, uma vez por mês compor alguma coisa. não sei se você tem acompanhado as lives do Choro da Casa, a última live foi de composição. Tipo, alguém entra, a última live entrou o Tiago, aí eu e ele começam a compor o Choro da Hora. Acabou a primeira parte, eu chamo outra pessoa que está lá. Ah, quem quer participar? Ele vai chamar quem quer participar lá e a gente vai criando. Já fizemos duas músicas online assim, na brincadeira. Ah, que legal! Que legal! Gostei dele. A turma não gosta muito de assistir, né? Ficar assistindo os malucos lá compor e tal. De 50 pessoas que assistiam antes, caiu para 10. Ah, mas faz parte. É isso, Madé. Eu já tinha pensado nisso uma vez, de compor assim. Realmente fica... É difícil para quem está assistindo, mas para quem tem a curiosidade de saber como funciona, como a gente faz para compor, é muito legal. Quem fica... É muito legal, né? Porque as pessoas falam mesmo. É muito legal entender como funciona. O Tiago também vai... Já já vai convidar o Tiago aqui, que está com um trabalho bacana, né? Que ele fez composições do mestrado dele com o Bandurinho de 10 Codas. A gente toca... Ele toca comigo nos shows infantis ou adultos também. Gosto muito dele. Xavi, nossa hora está chegando no final. Eu mantenho pouco tempo para a galera não dispersar e assistir a gente. E eu queria saber se está para você tocar alguma coisa para a gente. Opa! Está sim! Deixa eu pegar algo. Bom, vou tentar tocar... Deixa eu tocar o Valdir Azevedo, que eu estava falando dele, O Cavaquinho Solo. Vamos lá, então. o Valdir Azevedo. Amém. Obrigado por esse pedacinho do céu que você jogou aqui na nossa conversa. Só um pedacinho do pedacinho. É um pedacinho do pedacinho. Sérgio, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Continua esse rapaz que você é simpático, dedicado, generoso e com essa vontade de levar a música. Eu sou suspeito, mas eu acho a melhor música do mundo. É que eu mais gosto de ouvir. Sim, muito bom. Obrigado pelo convite, Márcio. Adorei. Quero ver você de novo, tá bom? Valeu, abraço. Valeu. Valeu. Valeu.